Olá, queridos alunos e familiares! Vamos para mais uma aula da oficina de dança. Hoje quero ver todos pulando sem parar. É só me acompanhar. Vamos lá? Se liga galera, é o aquecimento do Léo Merga, vai! Pula pra lá, pula pra cá, pula parado, só não pare de pular, vai! Pula pra lá, pula pra cá, pula parado, pula, pula sem parar. Mão pra cima, mão pra baixo, mão pra cima, mão pra baixo. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Roda o braço e bate palma, roda o braço e bate palma, roda e bate palma, roda e bate palma. Agora desce, 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 agora sobe, 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 sobe. Agora desce, 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 agora sobe, 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 vai! Pula pra lá, pula pra cá Pula parado, só não pare de pular Pula pra lá, pula pra cá Pula parado, pula, pula sem parar Pula de um pé só, roda de um pé só Bate palma de um pé só, faz carita de um pé só Vai! Pula de um pé só, roda de um pé só Bate palma de um pé só, faz carita de um pé só Pula pra lá, pula pra cá Pula parado, só não pare de pular Pula pra lá, pula pra cá Pula parado, pula, pula, separa Mão pra cima, mão pra baixo, mão pra cima, mão pra baixo Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo Roda o braço e bate palma, roda o braço e bate palma Roda e bate palma, roda e bate palma Agora desce, 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 agora sobe, 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 sobe Agora desce, 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 agora sobe, 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 mais Pula pra lá, pula pra cá, pula parado, só não pare de pular Pula pra lá, pula pra cá, pula parado, pula, pula sem parar Pula de um peçô, roda de um peçô, bate palma de um peçô, faz carita de um peçô Pula pra lá, pula pra cá, pula parado, só não pare de pular Pula pra lá, pula pra cá, pula parado, pula, pula sem parar O desafio de hoje é me enviar uma foto ou um pequeno vídeo dançando a música proposta. Não deixem de participar. Tchau!